Você está precisando de uma mudança real na sua vida, mas não sabe por onde começar? Vamos orar juntos e pedir a Deus por direção e transformação e Deus vai segurar pelas suas mãos e vai garantir vitória na sua vida. Qualquer pessoa que fizer essa poderosa oração do dia até o final, Deus vai curar, Deus vai abrir portas, Deus vai transformar, Deus vai mudar a sua vida de uma forma sobrenatural. Eu creio que Deus tem bênção do céu para nossas vidas. Eu estou aqui juntamente com você para abençoar a sua vida no nome santo de Jesus Cristo. Levanta a sua cabeça, confie em Deus, porque Cristo Jesus está conosco nesse dia. Olha só, eu quero deixar uma mensagem, uma palavra para o seu coração e daqui a pouquinho a gente vai estar orando. No livro do profeta Jeremias, capítulo 1, e o versículo 4 vai dizer assim, Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei para o profeta. Olha só a palavra de Deus para a vida de Jeremias. Jeremias, antes que você saísse da madre da sua mãe, eu já te conheci. Jeremias, eu estou contigo nessa peleja. Deixa eu te dizer uma coisa nesse dia. Deus está contigo nessa batalha. Deus está com você nessa jornada, nessa caminhada. Deixa seus pedidos de oração aqui nos comentários. Deixa o seu nome e o nome da sua família. É tempo da gente perseverar. É tempo da gente acreditar no propósito que Deus tem para nossas vidas. Eu sei que para você a luta é grande. Eu sei que para você a batalha é travada. Mas eu vim com a palavra de Deus para a sua vida. Persevera com Cristo Jesus. Porque Deus conhece você melhor do que ninguém. Deus conhece você melhor do que o médico. Deus conhece você melhor do que os seus pais. Deus sabe exatamente como você é. Daquilo que você precisa. Daquilo que você tem falado com Deus através das suas orações. Ou glórias, eu sinto a presença do Todo-Poderoso aqui nesse momento. Talvez agora você esteja passando por grandes aflições na sua vida. Talvez agora você esteja enfrentando uma batalha travada. E parece que você não vê solução para os seus problemas. Mas Deus, Ele conhece você. Deus, Ele sabe a hora certa de abençoar a sua vida. Deus, Ele sabe a hora certa da porta se abrir. Deus, Ele sabe a hora certa de Ele mudar a sua trajetória. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer ver você bem. Deus não permitiu essa luta, esse deserto, essa dificuldade, essa aprovação para destruir você não. Deus, Ele permitiu essa luta porque Ele sabe que você pode suportar. E porque Ele tem uma vitória maior depois dessa dificuldade. Depois dessa luta que você está passando, depois dessa batalha que você está enfrentando, Deus, Ele vai mudar a sua realidade de vida. Oh, glória a Deus. Deus é bom nesse dia, meus irmãos. Cristo Jesus se faz presente nesse dia. Sinta a presença do Todo-Poderoso aí na sua casa nesse momento. Sinta a presença de Deus agora, aonde você estiver. Essa presença maravilhosa. Quando nós começamos nosso dia orando, o inimigo pode até mesmo se levantar. Mas Deus está conosco. O inimigo pode até mesmo tentar atrapalhar aquilo que Deus tem. Mas o maior é quem está conosco, o leão da tribo de Judá, o quarto homem da fornalha, o Deus de Israel, o Deus de Daniel, o Deus de Jeremias está conosco. E Ele vive e reina para sempre. Alegra seu coração nesse dia. Vamos orar, vamos clamar a Deus nesse momento. Mas eu quero que você agora se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho, para você não perder novas orações como essa. E fique até o final, para você não perder a sua bênção da parte de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos, exaltamos ao teu nome, porque o Senhor vive, o Senhor reina e o Senhor está conosco para sempre. Pai, muito obrigado por mais um dia na sua presença. Muito obrigado por mais um dia o Senhor ter nos sustentado. Deus, o Senhor tem bênçãos, o Senhor tem vitória, o Senhor tem portas abertas para a gente, Senhor. Eu sei que a gente é falho, eu sei que nós pecamos, nós entristecemos o seu coração muitas vezes, Senhor. Perdoa de nossos pecados, perdoa de nossas falhas, perdoa de nossas transgressões, Senhor. E confirma a sua vitória sobre nossa vida, confirma a sua vitória sobre a vida de nossas famílias, Senhor. Nós oramos, meu Pai, porque acreditamos. Nós oramos porque confiamos na tua presença. E sabemos, meu Pai, que o Senhor vive e o Senhor reina para sempre. Sabemos também que operando o Senhor, ninguém impedirá. Pai, quantas pessoas agora que estão orando em favor da sua família, em favor de uma porta aberta, em favor de sentir a sua presença, meu Pai. Essa pessoa tem sede, Senhor, de sentir a sua presença. Essa pessoa tem sede de ti, meu Pai. Olha aí, Senhor, as invertidas do adversário de nossas almas, tentando nos parar, tentando abater a nossa fé, tentando, meu Pai, nos destruir. Mas quem garante a vitória é o Senhor. Quem determina o milagre é o Senhor. Quem nos sustenta é o Senhor. O Senhor é tudo no dia do nosso nada. Antes, Senhor, que existisse a terra, antes que existisse o mar, antes que existisse os montes, o Senhor já era Deus, o Senhor é Deus e o Senhor está conosco, meu Pai. O Senhor é santo Deus, fiel em nossas vidas. Pai, quantas pessoas agora estão em busca de um milagre, de uma resposta, de um pedido de oração que elas fizeram ao Senhor. Deus, ouve a oração dessa mulher, ouve a oração desse homem, responde a oração dessa pessoa, meu Pai, porque ela acredita no Senhor, a fé dela está depositada no Senhor, a confiança dessa mulher, desse homem, está depositada em ti, Senhor Jesus. Pai, abençoe a cada pessoa que vai compartilhar essa oração, a cada pessoa que enviar no grupo do WhatsApp, no grupo da família, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha mudar a trajetória de vida, que o Senhor, meu Pai amado, venha fazer grandes coisas, aonde essa oração entrar, aonde essa oração chegar, meu Deus, que o Senhor venha mudar a realidade de vida, que o Senhor venha mudar, meu Pai amado, a trajetória dessa pessoa, porque a oração de um justo, ela pode muito seus efeitos, a oração de uma igreja, a oração conjunta, meu Pai, e eu juntamente com meus irmãos agora, estamos aqui, meu Pai, intercedendo ao Senhor, buscando a sua presença, meu Deus, para sentir, meu Deus, o Senhor todos os dias de nossas vidas, Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor vive e está conosco, meu Pai, Pai, aumenta a nossa fé, queremos ter mais fé, queremos ser, meu Pai amado, mais cheio da sua presença, Senhor, porque o Senhor é extraordinário, o Senhor é perfeito, e os nossos corações se encontram alegres nesse dia, os nossos corações se encontram felizes na sua presença, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é, porque o Senhor vive, meu Deus, Pai, somos gratos ao Senhor, Pai, nós agradecemos ao Senhor, pelo fôlego de vida nesse dia, fique conosco, nos abençoando, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, olha só, eu vou deixar uma poderosa oração passando no meio da tela, clique aqui, para Deus abençoar a sua vida.